Esse é DJ Ria, DJ Piranhão, DJ Ria o Piranhão Ô novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu, 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 no teu cu Come cu, come xereca, come cu, come xereca, come cu, come cu, come xereca Ai que delícia Deixa eu sarra, taha, 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 taha Come cu, come xereca Ô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu, no teu, no teu cu Come cu, come xereca Ai que delícia Deixa eu sarra no teu cu Come cu, come xereca Come cu, come xereca Deixa eu sarra no teu cu Come cu, come xereca 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 Come cu, come xereca